Óticas Felipe, além de um super atendimento, vários endereços, variedade, tem o Felipe pra garantir tudo isso. Exatamente, vamos falar com ele? Olha aí. Fala pessoal, aqui quem está falando é Felipe. Quero convidar vocês pra conhecer a nossa linha exclusiva de armações e a nossa linha exclusiva de lentes. E garantir pra vocês 100% de adaptação na linha multifocal. Agora é só escolher, aqui é o masculino. Exatamente, do lado de cá nós temos a linha feminina de armações Felipe 5 e temos também as armações OF, tá? O óculos Visão Simples completo, um ano de garantia, lente OF, vôlei carbonato, a partir de 10 parcelinhas de R$ 39,90 e fica pronto em 40 minutinhos, rápido, rápido, rápido. Com essa qualidade, nesse preço tem que aproveitar. Exatamente, tem mais, vai lá. Tem mais, Visão Simples com Transition, aquela lente que escurece na claridade, muito conforto pra você a partir de 10 parcelinhas de R$ 49,90. Óticas Felipe, tem aonde? Aqui em São Miguel Paulista, rua Beraldo Marcondes 62, com estacionamento, tem na rua 25 de março 999, terceiro andar do Shopping 25 de março em rua São Bento 534. Quem vem, economiza bem!